E Pipos, eu lembro. E hoje ela vai ser o lírio. Que lírio vai ter esse nome, Pipos? O lírio é uma transformação que nós iremos fazer dentro da sambambaia renda portuguesa. Tanto esse molde aqui é folha, como também ela é flor. Eu posso pintar a tonalidade que eu quiser. Posso fazer ele branco, amarelo, azul, vermelho, lilás, roxo, rosa, preto, salmão. A cor que eu quiser. Sem contar que eu faço ele branco, posso pintar tonificando. Com as tonalidades da anilina, com a tinta de tecido com a esponja, com a tinta de tecido dissolvida no álcool. Mergulhando e balançando, ou pintando antes as pétalas. São muitas técnicas de pintura que vocês podem estar utilizando para diferenciar as flores de vocês. Então hoje nós vamos trabalhar com essa peça dela aqui, nessa tonalidade. Então essa daqui é o verde flu. Risquei, recortei. Na hora de recortar, tesourinha de picotar, para ficar assim. Tanto na folha como na pétala. Depois o verde foi mergulhado na anilina verde. Foi isso, doutor Marcelo? Mágico das nuances, né? Olha, esse verde aí, ele tem três cores. Pronto, para lá. Esse verde que eu fiz hoje, ele tem três cores, né? Isso. E é a cor, aí foi uma misturada aí de cores azul, né? Vai lá dizer aí que eu estou mostrando aqui. Esse verde aí teve três cores, que foi o quê? O castanho, o amarelo e o azul. Que bom, olha aí, então foi castanho, amarelo e azul, né Marcelo? E vem aí uma grande surpresa, né? Vem. Vem uma surpresa aí topzera, porque vocês às vezes ficam assim, ó. Marcelo, que tonalidade de verde foi essa que você pintou? E nós sabemos que nós podemos fazer diversas tonalidades de verde. Não é só aquele verde que a gente faz com um tubo de anilina verde capim, mas um tubo de anilina castanho. Não, não é só essa tonalidade de verde. Nós podemos fazer aí muitas e muitas tonalidades, tons de verdes diferentes. E aí as pessoas ficam sempre perguntando. O que é que vai acontecer? Vai ter uma aula na próxima semana, que você já está feita, que vocês vão aprender a fazer diversos tons. Esse com anilina salizil. Diversos tons, Marcelo, preparando aqui, mostrando a mistura, a gramatura, tudo bem direitinho. Mostrando como é que fica a tonalidade de verde, tá bom? Então, para esclarecer as dúvidas de vocês, titim por titim, bem direitinho, passo a passo. Aonde vocês vão ficar assim, ó, seguras de preparar o teu verde. Isso, é, agora vocês não vão errar o verde. É, não vão mais errar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui é o lírio, que não vamos usar esse lírio. Vai ser o lírio rendado. Pode ser. Né? Lírio rendado, vamos dizer assim, que é na renda portuguesa. Depois que alguém der outro nome aí, a gente coloca. Vocês são topzeira mesmo, né, para dar nome? Olha aqui, ó. Aí, aqui é a folhinha. Depois que frisa, fica assim. Né? Deixa eu ver um pouquinho de água. Já está seca a minha gargota. É, boa tarde aí para Gisleine Tavares. Conceição Flores, Maria Rita, Maria Rejane Brito. Um abraço. Mazé Silva. Beijo, beijo, beijo. Francisca Cláudia. Olha, está falando, né, Cláudia. Cláudia. Sando Oliveira, Juscelain de Oliveira, Cida Dias, Ezeny Vitório. Pronto. Ela quer saber, a Pippo aqui, como fez o molde e cheguei agora. Olha, o molde é aquele antigozinho que a gente já estava trabalhando com ele, né, ó. Você pode fazer o molde que a gente fez para fizer aqui, ó. A gente fez esse tamanho, mas você pode fazer um tamanho mais fino, maior, menor, tá bom? Faz ele na hora de picotar e recortar com a tesoura de picotar. Tanto a folha, como também a pétala. E aí, foi frisado, né? Então, vamos lá. No lírio, gente, a gente faz aquelas bolinhas pretinhas, ou com a caneta, aquela lá, canetinha, vamos mostrar, de CD. Aquela que não mancha, né? Não é a piloto permanente. Pronto. Piloto permanente. Ou então, com a tinta de tecido, ou a tinta PVA, preta. Então, eu vou utilizar aqui, ó, um paletinho de churrasco. Aí, eu venho, ó, melo a pontinha e faço delicadamente, ó, umas pintinhas, mostro já para você. Umas pintinhas pretas. Tiro o excesso e você faz alternadamente para ficar assim bem natural, tá bom? Ou mais, ou menos. Então, se você for ver um lírio, ó... Tá dando para ver, Marcelo? Tá. Perfeito. Tá pronto. Então, assim, eu fiz todas as pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, essas seis pétalas, nós vamos montar um lírio. Ó. Um abraço para a gente, C.R. de Andrade. Beijo, beijo, beijo. Um abraço aí para a Sam Slane de Aquirais. E com três, nós vamos fazer um botãozinho fechado, tá certo? Vai ter o lírio com cinco, vai ter o lírio com três aberto, que eu vou fazer. Então... A Dagmar Danza, ela botou aqui, eu posso fazer com o lírio pipoca? Pode. Pode. É, deixa eu explicar para vocês. Você pode fazer com o frisador que você tiver. O que é que vai acontecer? Cada frisador, dentro dele, tem um modelo diferente, um fris, umas nervuras diferentes. Então, o que vai diferenciar é justamente isso. Para ficar com essas nervuras aqui, tem que ser nessa mambaia renda portuguesa. No lírio pipoca, já vai ficar um lírio pipoca, tá certo? Mesmo que você corte ele diferente, mas vai ficar com os fris do lírio pipoca. E fica topzinho. E fica maravilhoso também, tá bom? Então, vamos lá. A pétala pronta. O pistilho aqui, nós iremos fazer como? Ó. Um abraço para a Eleni Alvevieira. Alvevieira, de Teresina, no Piauí. Coisa boa. Pimpos, eu já vou mostrar um modelinho diferente daquele outro que eu ensinei para vocês. Olha aqui. Olha aqui, um aluno aqui. Uma pipoca de Santelma Maia, de São Miguel e o Grande do Nó. Eita, coisa boa. Ó, eu venho atoalhado. Aquele lírio coro de jacaré, eu fiz ele de um modelo. Esse aqui, eu vou fazer ele já de outra maneira, tá bom? Utilizando outro material. Vou fazer um pistilhozinho dentro, como um copo de leite. Ó. Para ficar aquela partezinha de dentro do lírio maior. É, a Francisca Cláudia, aquela vez, aqui, uma pergunta. Foi uma pergunta aqui. Pêpo, Marcelo, pêpo e o silêncio, né? Ok. É, a pintura com a tinta de tecido no álcool, só posso pintar depois dela montada? Não, claro que não. Você faz do mesmo jeito, né, Marcelo? Isso. Mergulha a espetra do etanol, mergulha na tinta de tecido, igual a anilina. Fazendo nuances. Pode preparar bem forte a tinta de tecido, misturado com a anilina, como a gente já explicou para vocês, que é meio a meio, praticamente, de um e do outro. Pode também fazer o tom pastel, que é aquele que eu preparei aqui, que pintei a flor pronta. Dá para você, gente, usar tanta tua criatividade e fazer tanta técnica de pintura, tá certo? Quanto mais você for praticando, mais você vai descobrindo novas técnicas, novas maneiras de pintar, de tons, de nuances e por aí vai. Então, ó, colei. E agora eu vou fazer aquele miolinho do copo de leite. Ju, manda um abraço para a Mossoró. Eita, um beijo, um abraço, um abraço para as people topzera de Mossoró. Saudades de vocês, dos cursos aí na APB. Superlotação, né, people? Ó. Foi o vale. Ó. Aí aqui eu dobrei. Vou passar cola e roubar, fazendo um rolinho, né? Praticamente eu já tinha passado, mas complementei. Aí aqui eu faço um rolinho, ó. Ai, people, na minha cidade não tem EVA toalhado. O que é que eu faço? People, faz com o próprio EVA. Depois passa cola, coloca na farinha do EVA. Ou então rala o EVA. Ou passa cola, coloca na farinha colorida. Depois que secar, impermeabiliza com cola branca, né? Que aí, quando seca, fica bem brilhosinho. Dá para você adaptar muitas coisas, tá bom? Tá ótimo, né? Perfeito. Ó. Então aqui, vamos lá. A transformação vem agora, viu? Ó. Eu faço aqui o pezinho normal, ó. Pezinho normal. Aqui em cima, eu faço a pontinha. E vou fazer o quê? Vou cortar aqui no meio, ó. Por isso que eu não coloquei o arame. Corto. Abro. E aqui eu vou dar uns piques. Eu chamo de pique, né? Mas o pique é abrir. Ó. Abro. Um abraço para Tânia Maria, de São Gonçalo do Almarante, de Rio Grande do Norte. Beijo, ó. Fiz quatro dentinhos, vamos dizer assim. Deixo ele aqui, porque eu quero ele grande, porque a pétala é grande. E vou dar uma sombreada com a tinta, mas sabe aquela tinta, a tinta PVA verde. Vou aqui tonificar com um pouquinho de verde. Pronto. Essa aqui, não é essa. Essa. Um abraço aí para Delsimar Margareth. Boa tarde. Carta Santa de Atalaia, na Dalagoas. Eita, beijo, 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 ó. Um pouquinho de tinta. E vou sombriar, dando aqui um sombriamento bem natural. É, a professora que ela perguntou, qual foi essa cor mesmo do lírio? Do lírio é a erveia branco, mergulha no etanol e depois na anilina rosa. Nas laterais e um pouquinho embaixo. Aí o álcool ele junta, né? Formando essa cor. Quase a cor que você queria, né, Francisca e Cláudia? Só que aquela lá é um boiaba pêssego, né? E esse aqui é um rosa. Viu? Ó. Aí aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Ó. Sabe aqueles monofio que tem na vassoura, que tem a partezinha que eu sempre também trabalhei aqui e mostrei para vocês, né? Que é desfiado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Boa tarde, Soraya e São Félix Maria. Isso, ó. Você já pode comprar uma vassoura, Pimpos, amarela. Eu sempre digo que três cores de vassoura você trabalha o ano inteiro. Porque aqui tem muito monofio com a pontinha repicada, né? Uma verde, uma amarela e uma marrom. Você tem essas três tonalidades que você fabrica muito pistil, muito miolo diferente, tá bom? Aí como é que se faz? Você simplesmente puxa, né, Marcelo? Ó. Você puxa que ele já sai assim, ó. Aí você vem, ó. Ó, vem. Corta. Só para soltar. Isso aqui rende muito. Não é pouco não, é muito. Um. Dois. De um por um. Porque ela já tem a pontinha desfiada, ó. Isso aqui fica o miolo do lírio também perfeito, viu? Ah, eu já ensinei, acho que o Isoio com o miolo dele de lírio. Com arame, com pó de café, com pesteiro. Tanta coisa, né? Que a gente faz. Aí aqui, ó. Vamos lá. Bota o pózinho de quê? Pózinho do EVA. Boa. Cola branca. Cátia Pedrosa. Vanúcia Corrêa, da Cidade de Saúde, Bahia. Ana Paula de Carvalho. Por quê? Para não... Cátia Pedrosa, de Santa... Palhoça, Santa Catarina. Ó, esse aqui, gente, é o soquinho de EVA, uma farinha de EVA, né? De borracha. Cola branca. Aí eu venho, seguro aqui, ó, a pontinha que está desfiada. Coloco na cola branca assim, ó. Socorro, o BC está assistindo. Neuza Martins, Selma Mendes, Lourdes Vasconcelos, de São Paulo. Olha que lindo. Só na cabecinha onde está desfiado, olha que miolo lindo. Perfeito, né? Aí deixa sacado. Aí você vai fazendo aqui, ó. Hoje de manhã a Ana estava aqui comigo, gastando a aula dela online. Ela sentou ali na mesinha dela. E eu disse, Ana, prepara aqui 100 miolinhos para mim. Foi ela que fez todos os miolinhos das flores que eu estava montando, viu? Aí ela foi fazendo assim, ó. Tá? E foi colocando a fileirinha para sacar. Deu para entender? Gente, fica perfeito. Se você quiser esse miolinho aqui marrom, Você vê que o miolinho do lírio, né? Ele tem uma partezinha preta. Amarelo com verde que briga. Preta não. Um abraço para as 320 Pipos que está conosco. Beijo, 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 beijo para todos vocês que estiverem chegando agora. Eu estou fazendo o lírio rendado. Olha o Pipos, que lindo, né? Pronto. Deu para entender o miolinho, né? E o bom, que o monofiozinho aqui da vassoura, ele é durinho. Ele já tem, vou chamar aqui, o desfiamento necessário que eu preciso. Para ficar assim mais, é gordinho, né? Igual ao vestido do lírio natural. Tá certo? Então, de onéia gadelha, de aquirais. Ó, ele com talinho já verde, igual o lírio natural. Tem também, você fizer com ele no amarelo, fica perfeito. Também, se fizer no marronzinho também. Aí, você vai alternando e vai brincando com as tonalidades, tanto do talinho aqui, como também do EVA, da farinha de EVA colorida. Deu para entender? Pronto. Então, aqui eu guardo. Já deixei os meus prontos, né? Sequinho. Deixa eu pegar aqui, ó. E aí, gente, pio, dá para aproveitar muito, porque tem muito monofio. Né, Marcelo? É, tem uma pessoa que me mandou pela pintura aqui, Luciana. Mas, se for a tira que faça o salmão, mô. Salmão? O salmão, ele é o amarelo. Eu lembrei do peixe que eu comi hoje. Ah, salmão. Salmão é a cor e salmão é o peixe. Ei, a cor salmão, 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 a cor, o que foi? Essa tonalidade, então, amarelo, com um pouquinho de, ó, você bota a anelina amarela já dissolvida, você está se abrindo ali, cala a boca, viu? A anelina amarela e a anelina rosa já dissolvida. Aí, você vem, bota um pouquinho de anelina numa vaselinha amarela dissolvida e vem com a anelina rosa, bota um pouquinho, que aí a tonalidade do amarelo vai ficando um tom alaranjado, depois vai ficando um tom de pêssego e o pêssego é o salmão, o, o, o... Aí, a tonalidade de pêssego, claro, é o salmão, tá certo, gente? Aí, é isso, é o amarelo, um pouquinho de rosa dentro do amarelo, você vai mexendo e tonificando, fazendo o teste, até chegar na tonalidade que você quer fazer. Somente isso. E fica lindo, né, Marcelo? Muito obrigado pela dica. Ó, Pipos, então aqui eu venho com quatro, seguro aqui no miolinho aqui, olha como ele vai ficar topzinho. Deixo esse mais pra dentro, ó, mais assim, baixinho. E esse aqui, saindo um pouquinho mais alto. Lúcia Maria, boa tarde, Pipos e Lucilene Marcelo. Boa. Saudade de vocês. Eita, nós estamos bem, Pipos. Mas nós estamos aqui direto, viu? Nas aulas, nos ensinamentos. Nós não paramos, gente, porque é de segunda de sábado, né? E aí... Um abraço pra Carla Lima de Rio Branco, Acre. Eita, beijo, beijo pro pessoal do Acre, Rio Branco. Vamos olhar. Ah, Lucilene, é a quantidade que eu coloco. Já que é tudo baratinho. A varela venda doce vende EVA também. Vendemos sim. Sim. Ó. Olha que lindo, Pipos, né? E aí você pode colocar... É bom você fazer com esse daqui. Por quê? Porque a vassoura é barata. Você pode preparar seu próprio... Sua própria farinha de EVA, né? Parte o EVA bem pequenininho. Aí passa no liquidificador com um pouquinho de água. Passa umas duas vezes. Depois peneira e fica perfeito também. Uma aluna tava ensinando lá no grupo, viu? Não foi eu que criei isso aí, não. Eu esqueci o nome dela. Mas lá no nosso grupo tem. Ela fez, botou lá o passo a passo. E todo mundo super amou. Isso aqui é bom no grupo, né? É a união. Uma vai ajudando a outra. Que maravilha, viu, gente? Qual é o grupo? Coloca no Facebook Flores da Pipo. Tem eu e o Marcelo segurando um gato de amendoeira. Aí coloca lá. Participar do grupo. Concordar com as regras, né? Porque tem regra. E aí você vai ficar vendo os trabalhos das alunas. Pipos, que trabalhos lindos. Eu olho assim e fico de boca aberta. Eu digo que eu fico bestificada. Que é isso, Juscelene? Assim, impactada. Meu Deus do céu. Maravilhada. Um abraço aí para a Neuza Martins. Kelly Silva, Vau Lima. Beijo, pessoal. Vau Lima é de Recife, Marra Sandra. Beijo para vocês, meus amores. Lá de Casa Amarela. Oh, saudade dali. Algo do Mandu. Simone Carlos. É da cidade de Tangará. Eita, cidade do pastel gostoso. Tangará. Meu Deus, que saudade desse pastel. É famoso. Gente, é tão bom de viajar porque trabalhando, que também a gente se diverte, né? Tantas aventuras que vocês nem imaginam, né, Marcelo? Ó. O Marcelo é nosso companheiro de viagem, eu e ele. É bom demais. Socorro Martins, de Maceió, Lagoas. Um abraço para a cidade de Maceió. Eita, cabedeiro. Cabedeiro, não. Bebedouro. Tabuleiro do Martins. Jacintinho. A gente já trouxe naquela paróquia, no Jacintinho, não era, Marcelo. Cruz das Almas. Meu Deus do céu, como eu estou. Benedito Benz, com saudade. Pronto, ó. Miolinho feito. Gente, cidades do sul, não. Mas o Nordeste, a gente conhece de Cabo a Rabo. Capitais, interiores, cidades. Aí eu seguro, ó, coloco o meu espaguete. Só até aqui, ó. Passei cola. Tá perfeito. Aí aqui eu venho, ó, corto. Que eu deixei passando, ó. Ana Catarina. Venho. Ana Catarina, que está assistindo. Ana Teva. Ana Catarina. Essas almas são tudo topzera. Fazendo aula em programas, né? Ela e a Josi. Josi Lacerda aí. Já são convidadas no programa aí. Da TV, ensinando. Há outras aí, dando curso. Gente, vocês são topzera demais. Isso aqui é bom. O crescimento de vocês. Eu fico muito feliz, viu? Que Deus abençoe cada vez mais. Né, Marcelo? Maria José de Campina Grande. Um abraço. Beijo, Marcelo. Eita, Campina Grande. Estou com saudade. Está com... Eita, hoje está aqui. Foi no ano também que a gente estava aí no Cratinho de Açúcar. Foi nosso último curso na pandemia, né? Que a gente estava lá quando entrou em lockdown. Vamos passar, não é? Foi verdade, ó. Um abraço aí para cada novas. Passe aí um pouquinho de cola, Pibos. Para quê? Para ficar bem seguro, viu? Porque isso aqui, ele é... Ele é borracha, né? Josi Lacerda precisa... Talvez até não. Eu passe... Porque eu já peguei esse costume de passar um pouquinho. Um abraço aí para a Fernanda de Mossoró. Eita, beijo. Fernanda. Eligiano Menezes de Fortaleza. Francilene Botes. Deu para entender o miolo do Lírio, Pibos? Aí aqui, eu deixei esse miolo. Fiz com vocês. Deixei esse mais altinho pronto. Que é para fazer o botãozinho de três. E aqui o Lírio com seis, tá bom? O Lírio, ele pode ser... Botão fechado com três pétalas. Aquele botãozinho carambola. Que eu ensino para vocês, né? Que é assim. Eu não vou trabalhar com ele hoje, não, viu? Não quero trabalhar com ele hoje, não. Amênia Souza. Boa tarde, Pibos. Sou Amênia de Trindade, Pernambuco. Beijo, querido. Adoro suas aulas. Me ajuda muito. E esse também é o intuito principal, viu, Pibos? É nessa pandemia. Estar juntas com vocês. Lado a lado. Trazendo um pouco de alegria. De motivação. E também nós nos alegramos e nos motivamos também. Ana Lúcia Dunes. Boa tarde. Sou Ana Lúcia. Estou te vendo no Ceará. Eita. Beijo, beijo, beiju. Ai, ai. Vocês são demais. Olha essa alegria aqui que eu estou sentindo. Porque vocês estão aí. É como se eu estivesse aqui. Numa sala com todas vocês. Já pensamos, todo mundo junto, hein? Como é que seria? Eita, era tanto lanche, né, gente? Era forte dele. Ai, ai. Estou brincando, viu? Ariana Lúcia. Hoje, mas quando ele deu uma mensagem para mim, disse, Pibos, quando tu vinha por aqui, eu vou fazer peixe, cavalo, caranguejo, sururu, nem sei o que, nem sei o que, uma peixada. Meu Deus do céu. Tudo que eu gosto. Ai, ai. Eu fiquei maravilhada. Você está ali rindo. Pibos, não deixa de conversa, né? Porque eu gosto de começar. Bora lá. Jana Almeida, de Fortaleza. Alessandra. Boa tarde. Ariana Lira. Sou de Maceió. Ariana Lira. Demise Ferreira. Boa tarde, Pico Marcelo e Pico Ju. Beijo. O Aldirinha tem o Pico de Sobral. Beijo, Sobral. Beijo, Aldirinha. Também é outra que tem uma loja, trabalha divinamente bem. Todas vocês são topizeiras demais, gente. Ó, vamos aqui. Aí, aqui tem a metade com o cabinho para cá. Então, eu deixo assim uns 5 centímetros, passo cola e vou colar a outra pétala. Ó, venho, passo cola, venho com essa pétala aqui, coloco e assim, ó, como se fosse um lequezinho. Ó, pra cá, pra cá, abrindo. Ó, venho com a terceira pétala, faço do mesmo jeito, ó. Certo? Ó. Ó. Aí, aguardo, qualquer coisa assim. Por que é que eu tô fazendo assim? Porque eu quero ele fechado ali embaixo e só as pontinhas abertas. Se eu quisesse um lírio mais aberto, eu colaria mais abaixo e deixava ele mais aberto, tá bom? Eu quero aqui um lírio de 6 pétala mais fechadinho. Então, agora aqui eu venho, ó, já também fecho aqui a outra, pra fechar o botãozinho, pra ficar todos iguais, ó. Venho, colo. Passa uma colinha. Pronto, e aqui eu fecho e já faço isso, ó. Ó. Ó, uma dobradinha a ponta, ou mais aberto. Deu pra entender aqui, ó? Venho com o miolo, aqui. Um abraço aí pra minha cunhada, cunhada de Valéria Brito, de Mossoró. Olha que benção. É a Seissa Bezerra, né? Abre um pouquinho aqui, ó. É uma luma, né? É uma luma que ela não pediu o nosso discurso. Quem é? A Seissa. Sim, certeza. Aí aqui, Pimpos, eu passo cola, logo no iniciozinho aqui, ó, da fita floral, início do miolo. Venho e trago aqui pra dentro, ó. Puxando. Pronto. Olha que lindo, Pimpos. Topiz é demais, né? Altamente natural, igual um lirezinho que a gente vê, ó. Pronto. Deixo ele aqui. E vou fazer o mesmo aqui, ó, com esse. Ó, eu faço como? Uns cinco centímetros de um lado e do outro. Passo cola e um pouquinho no meio. Aí venho da mesma altura, ó. Vejo aqui, se tá na mesma altura aqui. Vanusa Flores, boa tarde. Anja Gonçalves. Rosiane Farias, Maria de Lourdes, Carla Lima. Uma, duas, três, intercalamos. Venho com a terceira segunda. Mesmo jeito, eu colo do lado, colo do outro e no meio. Aí, gente, é tão maravilhoso fazer flores. Aí você vai olhando, você vai colando com muita calma, com muita paciência. Olha que lindo, gente. Que delicado, que bem feito, né? E aí você vai prestando atenção a cada detalhe, porque é muito importante, né? E quando você chega no final, Peoples, o resultado é transformador. Eu me polvo a cada flor que eu faço, a cada arranjo que eu monto, né? Que eu armamento. Por quê? Porque a gente procura, Peoples, trazer o trabalho. Olha que lindo. Bem natural. O que é que você está achando? Responde aí pra mim. Ó. Aí agora eu venho com a linha. Cadê a linha? Na minha frente eu procurando a linha. Essa é a People, Ju. Olha. Valério Wesley. Ó, vem. É, Valério Wesley. Toda o Rio de Janeiro, imagina. Lembrando aí o nome de vocês, Tudinho. Quando eu estava nos meus cursos, com sempre tantas alunas, nos três horários, né? Às vezes tinha cem em um. Tinha. Já teve diversos cursos assim. Eu decorava o nome do Termina, tudinho. Quando chegaram na quinta pra sexta, e aí eu já estava chamando pelo nome. Era bom. E é bom, né, Picos? Ó. Aqui eu venho, passo a fita floral, fazendo o acabamento, ó. Vou colocar até aqui logo. Não precisava não, mas eu vou colocar. Boa tarde, Marcia Abril. Rosana Silva, Aliana Silva, Inaete Caes, Betinha Gabriel, Bel Pestânia, Salvador Bahia. Não vou colocar até embaixo, porque eu vou colocar agora as folhas, ó. Venho, inclino um pouquinho, e vou colocar folhinhas, ó. Mesma folha. Tanto eu faço a flor, como eu faço a folhinha. Ó, venho. E essa folha, você pode colocar ela assim. Você pode colocar ela aqui, ó, mais abaixo. Dependendo de onde você for colocar com a flor. Esses lindos de seis, eu vou colocar a folhinha baixa, porque eu vou colocar na primeira, embaixo do arranjo, tá bom? Mas se eu posso colocar eles na segunda camada, ou na terceira, mais acima. E aí eu já colocava as folhinhas um pouquinho mais abaixo. Por quê? Porque as folhinhas que eu vou colocar mais abaixo, no caldo da flor, elas dão enchimento no arranjo. Não é assim? Pronto. Então aqui é a marra de novo. Um abraço para Silvânia e Maria dos Santos. Beijo, Silvânia. Aqui de Fortaleza? Cristi. Cristine e Maria. Cristine. Beijo, beijo, beijo. Olha. Vamos colocar cinco? Eu gosto tanto de colocar folha, gente. Olha que perfeição, que lindeza, people. Eu fico muito empolgada com minhas flores, com as nossas, né? E aí as alunas mandam as fotos e eu digo, meu Deus. Elas sentem o que eu sinto, a alegria transbordando, dá pra fazer a flor, né? Isso é bom demais. Patrícia Ribeiro, de Seta Lagoas, Minas Gerais. Beijo, querida. Olha. Pronto. Aí aqui dá umas laçadinhas e pronto o livro. Vocês estão gostando? Responde aí. Quantas people conosco? Estamos com 324 people. Beijo pra vocês, queridas. Olha, 324 compartilhamento, né? Como foi feito o pistilo no monofio. Ó, o pistilozinho que eu fiz, quem chegou agora, essa live, ela fica salva. Aí vocês, quando terminar, vocês voltam e assistem, que tem todo passo a passo. Da onde eu tirei, como foi, o que foi colocado. Bem direitinho, tá bom? Pipo, eu sou de Benedito Bendes. Olha. A Ariana Lira. Que bom, superando, superando, né? Benedito Bendes aí deu curso na paróquia, tá certo? E foi um curso maravilhoso. Sempre os cursos aí são maravilhosos. Beijo, saudades de vocês. E o violinho aqui, ó, então aqui tá o lírio. Então, gente, ó, se compartilhar, 300 e poucos compartilhamentos. Se compartilhar outra vez, vamos para 600, viu? Quero bater meta hoje. Lembrando, né, Marcelo, que sábado não tá onde? A gente, vamos estar nas entregas. Até sexta-feira, gente. A promoção da semana é... Quem comprar do dia 15 de segunda-feira até dia 19, na sexta, vai concorrer segunda-feira a um sorteio maravilhoso de 200 reais de frisadores. A escolha de vocês. Juscelene. E aí, Juscelene? Tem a oferta topzera? Tem também. Na oferta topzera, na compra de dois frisadores que nós temos, aí você vai falar com a Marcela no WhatsApp, Marcela, quais são os frisadores da oferta topzera? Que na compra de dois, eu levo o outro frisador pequeno. Aí ela vai te passar o catálogo, mostrando bem direitinho, tanto dos que é pra vender, como também dos frisadores que tem mais de seis modelos, que você pode escolher como seu brinde, tá bom? E lembrando também que ainda até sexta-feira, quem comprou o kit de lançamento, tá? Quem comprou o kit de lançamento 2021, ainda vai receber de brinde as peclas cortadas e o molde. Juscelene, eu não comprei seis peças, eu comprei duas peças. Receba das duas que você comprou. Tanto o molde, como também as peclas cortadas, beleza? Então, te apressa pra tu ganhar, porque tem bastante novidade, tem o sorteio, né? E vale a pena. Um abraço aí pra Claudinha Silva, de Atalaia, nas Alagoas. Pronto, botão de três. Sim, e pras people de Fortaleza, região metropolitana, ainda de concorrer, né? Com... Pra concorrer, as peças comprasam acima de 50 reais, né, people? Um abraço aí pro João. João Lopes. Beijo, João. Um abraço, João. Ó, vamos fazer isso aqui assim. Posso também fazer amarrando as três e depois colar? Tem problema, viu, people? O resultado final é o mesmo. Então, aqui vem... Sim, pras people de Fortaleza, lembrando que, na compra, que você fizer quando a gente for entregar, além de concorrer ao sorteio na segunda, vai também concorrer ao sorteio daquele arranjo de segunda-feira. da flor Raia da Paz. E aí, quem ganhar, no sábado, a gente já entrega a você. Já pensou, né? Receber teu material e receber... Que ruim é essa? Bem grande. Deixa eu cortar. E receber o arranjo. Maravilhoso, né, não? Pois é. Alô, de Vasconcelos. Eu não posso ver uma vassoura bonita. Aí, é? É, onde ficou bonita, já compro pensando nos violinhos. Nos violinhos, né? Graças a Deus. É. Isabel Lopes, boa tarde. Boa tarde, Tuita. Cristina Sobral. Boa tarde, Pipo. Sou a Pipo Cristina de Maragogipe, Bahia. Eita, um beijo, beijo, beijo para você, Cristina, é? É, Claudênia Barbosa. Manda um beijo, sou de Arapiraca. Beijo, Claud... É, Claudênia Barbosa. Beijo, Claudênia Barbosa, de Arapiraca. Beijo, 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 beijo para você. Abel Pestino, de Salvador, na Bahia. A Marinete Silvestre. É do Rio, é a Marinete Silvestre? É a Carioca. Beijo, Marinete. Pipo, Marinete. É do Rio, ó. Estou falando Carioca aí. É, a Marcia Brito. Marcella, qual é essa peça? Obrigado. Essa peça. Essa peça é a Samambaia Renda Portuguesa. E aqui é o Lírio Rendado, que nós estamos fazendo. Meu Deus, quanto ele é lindo. Boa tarde para a Sônia Maria. Beijo para a Sônia Maria. Sônia Sala, mãe e filha. Beijo, beijo para a Sônia Maria. Vanda Teles. Beijo, Vanda. Boa tarde, Pipo. Vocês são bons demais. Beijo. A Vanda que falou, foi? Beijo, Vanda. Rosana Sousa. Boa tarde, família Pipo. Amo muito suas aulas. Me faz tão bem. Ô, coisa boa. Su, dá para fazer na folha de coqueiro. Sou Rosana de Custódia, Fernambuco. Claro que dá. Só vai ficar outro friso dentro, que fica topzeiro. Mas pode fazer sim, viu? Fica maravilhoso. Você pode fazer com o frisador que você tiver. A única diferença é que cada frisador, cada flor tem um friso diferente, né? Mas fica lindo. E a Isabel quer saber, a Isabel quer saber, essas pintinhas que você fez aí. As pintinhas que eu fiz foi com palito de churrasco, com tinta de tecido ou a tinta PVA, tá bom? Então, bota e faz. No estante seca, não mancha, né? Ou com a tinta de tecido ou com a canetinha piloto permanente. Adriana Carla. Boa tarde, Pipo. Sou de São Paulo. Beijo, Adriana. Muito bem. Seja bem-vinda. Maria Rodrigues. Eita, que agora o seu Pipo foi com força. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Quantas Pipos conosco, queridas e amarras, que mandam um cheirão e abraço. E eu estou muito empolgada. Olha, pronto. Pronto, terminamos. Olha que lindo, Pipos. Lírio, budão e ele, o lírio com seis pétalas. Gostaram? Lírio rendado, olha que lindo. Perfeito. Pronto. Depois das flores feitas assim, deixa eu mostrar aqui. Toma água, Pipo. Vou beber agora. Magnífico, Silêncio. Ó. Elisa Miranda, boa tarde. Bele Oliveira, boa tarde. Teresina Jesus. Beijo, beijo. Bebe a água. Tá bom, Márcia. Mercedes, boa tarde. Nancy Silva, boa tarde. Elas Silveira. Muito lindo. Mãe José, Carmen. Deixa eu olhar aqui. Boa tarde. Verônica Rodrigues. Boa tarde. Caixa Pedroso, né? Lúcia Correia. Andréa Gonçalves. Rariuva Dias. Olha, Sueli. Teresinha. Beijo para vocês todas, meus amores. Bora para a ornamentação do arranjo, né? Vamos lá, Marcelo. Danuzio Almeida. Sou de Salvador, Bahia. Beijo. Mas você vai me ornamentar o arranjo, ó. E aí eu fiz galinhas aqui, ó. Com a folha. Observa a cor dessa folha. Olha que linda, Pipo. Olha, observe a cor dessa folha. Olha. Essa outra aqui. Olha. Então vamos lá. Vamos ornamentar o arranjo, né? Vou montar aqui na bandeja. Olha que linda. quadrado. Eu vou montar ela nessa posição. Tá bom? E vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho quatro lírios. Fiz um aqui. Aqui eu tenho mais três. Então são quatro lírios, ó. Quatro lírios. Eu tenho um lírio também com cinco pétalas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três lírios com cinco pétalas. E três lírios. E três botões do lírio, ó. Três. Com três pétalas. Tá bom? Vamos montar um arranjo redondo. Redondo baixo. Mais ou menos, né? Não tão baixo. Vocês já sabem o meu baixo como é, né? Então vamos lá. Ó. As folhinhas de três. Eu vou colocar uma. Tá focado bem aqui? Um abraço para a Teresita de Santa Fé na Argentina. Beijo, beijo, beijo. Ó, para a Teresita de Santa Fé, né? Muito bem. Ó, Pintos. Eu vou colocar aqui embaixo somente quatro. Ó. Quatro. Vou cortar aqui o arame. Ó. Não vai ser um arranjo grandão. É um arranjo baixo, redondo, viu? Tem alguém aí pela primeira vez. Se tiver, diga aí. Eu sou a Pibo. Estou pela primeira vez. Sou da cidade de Macaé. Isso. Sou. Macaé do Rio de Janeiro. Ó, Pintos. Então aqui, ó. Coloquei aqui. Três, quatro galinhas de folha. Aqui eu vou colocar. A Marcela Gomes. Quero um beijo da Pibo, Marcela e da Mayla. Ai, meu amor. Marcela Gomes. Minha filha querida e amada do meu coração. E minha neta Mayla. Eu disse, Marcela, daqui a uns meses. Eu vou estar com a Mayla aqui. E daqui a um ano ela vai estar. Pipo. Cantando pra vocês. Imagina que ela me ajudando. Vocês vão ver, viu? É. Com certeza, Pibos. Pense que não é vamos deixar você. Não. Nós vamos não. É, viu? Pode deixar. A Mayla ainda vai ensinar a flor pra vocês. Ela é com a Ione. Vocês crêem? Ó, gente. Venham. E vou colocar aqui, ó. Beijo, minha neta querida e amada do meu coração. Que a vovó ama de parte de mãe montão. E tu também, Marcela. Meu primeiro projeto de vida. Beijo. Essa menina. É, Maria Lima. Boa tarde, Pipo. Manda um abraço pra mim. Sou de Princesa Isabel na Paraíba. Mandela? Mandela é Maria Lima. Beijo pra Maria Lima de Princesa Isabel na Paraíba. Eita, Jesus, que lugar bom. Paraíba. A Francisca Cláudia compartilhou com vários grupos. Ei, Tia Francisca Cláudia, muito obrigada. Meu Deus. Valéria Abrito, compartilhei tudo. Ô, Valéria Abrito, muito obrigada. Rosa Arbolo, muito obrigada. Mara Almeida, muito obrigada. Essas people aí que tem o nome de super fã, de compartilhador. Todas vocês. Vocês são topzera demais. Por que a gente fica empolgada assim? Porque vocês também nos ajudam muito. Nós vamos graduar vocês, tá bom? Maria Lúcia, sou de Bauru. Um abraço. Beijo. Cadê o outro, Marcelo? Não adianta que eu só fiz três, não. Não, fiz quatro. Qual o frisador que você usou, Pipo? Eu utilizei, tá aqui. Eu utilizei o frisador da renda portuguesa. Francisca Cláudia, você já pode ver também se esse livro aqui dá certo. Porque aquela sua encomenda, que você me mandou uma foto, tá bom? Eu creio que dá certo, viu? Nívia Funk, boa tarde. Lécia Love, show de bola. Parabéns. Aí começa a ajeitar, começa a puxar as folhinhas. Aí aqui, Pipos, ó. Tem um caso de folhinha aqui, solta. Que eu já vou colocar aqui, ó. É, Carmen Cepedes. Eu, Carmen, de Palhafim, de Mato Grosso. Eu acho muito maravilhoso. Meu, boa tarde. Oi, Carmen. Muito obrigada. Nós também, viu? Que maravilha que vocês estão gostando, estão interagindo. Isso é muito bom, viu? Somos gratos a cada um de vocês. Quando não der, para a gente mandar abraço e beijo. Mas eu sempre falo aí todas as capitais, os estados do Brasil. E eu sei que vocês estão enquadrados, né? Neles. Então, não tem problema, né? Mas a gente manda abraço e beijo. E o arranjo, Pipos, para a gente ornamentar, é uma questão de você ir fazendo na calma. Você ir olhando. Você vai sentindo onde tem que colocar uma folhinha. Onde tem que modificar alguma coisa, viu? Precisa fazer nas pressas, não. Eu não faço nas pressas. Eu vou apreciando no que vai se transformando o arranjo, viu? Eu gosto de fazer muito na pressa. Mas quando chega a hora de mandar o armamento ao arranjo, eu paro, eu vou pensando, eu vou olhando, né? Eu vou, tipo assim, me regozijando. Essa palavra é muito difícil eu dizer, hein, Pipos? Mas agora, eu não consigo. Quando eu notei que eu estava falando regozijar, regozijando, ó. Eu chego e parei, porque eu não consigo agredir. Mas aí, hoje, ó, eu não consegui. Regozijando. Não, já não falo. Regozijando. Marcela, manga muito de mim. Pronto, ó. Quatro. Perfeito, né? Deu um pouquinho de enchimento aqui, ó. Quatro arranjos. Quatro lírios, né? Rendados. Pronto, tá tudo ok. Agora, eu vi um com três. Um abraço para Salete Rosa, de Santa Catarina. Beijo, Salete. Deixa eu olhar a altura que eu vou colocar ele. Tá muito alto. Eu vou colocar aqui o primeiro, um pouquinho mais baixo, ó. Pronto. Isso. A altura dele é essa aqui, ó. Eu quero ver lá assim. Então, eu vou ter que cortar e vou cortar. Isso. Então, você vai cortando. Ó, aqui dentro eu vou colocar. Três. Um pouquinho mais acima, ó. Como eu já coloquei aqui o musgo cisal. Gente, aqui foi a argila e o musgo cisal, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou faixando um pouquinho. Aí, depois eu fecho. Ó, para ficar bem preenchidozinho, ó. As folhinhas mais abaixo. Consuelo Amaral. Beijo, Pico. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Eita, beijo para o pessoal da Bahia. Vitória da Conquista, né? Beijo aí para todas vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Sou de Bodocó, Pernambuco. Eita, Bodocó, perto de Oricuri. Né? Muito bem. Muito obrigada. É sim, Bodocó, perto de Cabrobó, perto de... É. É sim. Pergunte aí para o musgo. Não, não, não. Regiões que eu trabalhei demais. Eu tô caladinha. Bodocó. Isso. Tem Bodocó, tem Orocó, Araripina, Cabrobó. É. Eu conheço tudo aquilo ali, sim. Josiane Lima de Campina Grande. Ai, ai. Esse Pico Marcelo não tá lembrando nenhum que a gente tava passando, não. Das nossas andanças. Ó. A telha aqui de Jesus é de Santarém, no Pará. Eita, coisa boa. Deus e Pá Silva, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Val Lima quer um beijo. Beijo, Val Lima. Beijo pro meu Recife. Deixa eu botar aqui uma folhinha, ó. Ney Lima, boa tarde. Boa tarde. Rosa Ribeiro Rodrigues. Elenice Rosa Marques. Boa tarde. Sou de Mato Grosso. Beijo pra quem estiver chegando agora. Também. Décio de Biju. Sou de Trindade, Pernambuco. Beijo pra você que é do Pernambuco, dos interiores, né? E aí, deixa eu pegar aqui a folhinha. Tá topado, terminado, viu? Tô dando aqui os retoques. Agora a Marcelo vai mandando uns beijos, abraços. Luciana Silva, Rosana Silva. Beijo. Tô terminando já, viu, Picos? Terminei praticamente. Olha que lindo. Luz e leite de nascimento. Boa tarde. Aliana Silva. Ana Guedes, perfeito. Sem se noção. Olha. Eu super amei. Hoje eu tava muito a fim de fazer um arranjo assim. Pronto. Maravilhoso. Até se me julgou a tarde. E um caminhão carregado de caranguejo. Beijo. Essa é coisa boa, gente. A Iana tava louca pra ficar, mas a Iana não tá aqui hoje. E aí, Picos? Bora pro print? A gente tá aqui a pepe, né? Deixa eu ver aqui. Ajeita aí, né? Vai ficar bem linda. Topzera. Vai bater o print aí. Gostaram do arranjo? Esse foi mais um arranjo nosso. Transformado pra quem tiver a samambaia. Renta portuguesa. Quem não tiver o WhatsApp da Pico. Peça a promoção. Com a promoção na compra de dois frisadores. Leva um pequeno brinde. E ainda concorre na segunda-feira. A um prêmio de 200 reais. Tá bom? Então, não percam a oportunidade. Um beijo pra cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã... Eita, Picos. Você nem imagina a aula de amanhã. A aula de amanhã, no canal do YouTube, 3 horas. Não esquece. Vai lá, 5h e 3h. A gente vai tá lá. E você vai assistir a ornamentação de um lindo arranjo. De um lindo jardim paisagismo. Eu estou olhando pra ele aqui. Mas eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu quero que vocês vão lá e confiram. Como você também pode trabalhar com esse estilo de ornamentação de arranjo. Com os bambus. Que foram produzidos durante 3 aulas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A ornamentação de um arranjo jardim paisagismo de bambu. De uma jardineira coisa mais linda. Então, amanhã, essa aula tá perfeita pra vocês. Tá bom? Espero vocês amanhã. A aula do YouTube, 3 horas. Um beijo a cada uma de vocês. E fiquem com Deus, tá? Um abraço. Até amanhã. Lembrando... Lembrando... Que o WhatsApp da People tá aqui. Chama lá. Um abraço. Boa tarde. Até amanhã, às 3 horas. E depois da manhã, às 3 horas. Tchê! 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 Tchê!